Não consigo acertar Tens que tentar parar Não andes a roda e não consigo acertar Não sei se isto tem drop shot ou se Como é que vai estar? Está aqui? Não é só tu eles Não consigo ver nada O gacho Fugiu? 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 Estão a acertar? Claro que está, está por baixo de ti. Sobe, mas tens que ir para o Brasil. Vem-me na boca. Ui, que puto, levamos um tiro de sniper para o mar. Ui, xão, que puto de sorar a águia, meu. Nossa, vamos ter que aterrar isto. Que puto de tirasse, mano. Ai, é aquela de morta. Como é que nós estamos? Estamos na saída para aterrá, não é? Estamos aqui, estamos mortos. Olha, agora tem abelhas aqui, meu. Vou morrer. Onde tu me deixaste? Onde é que tu foste, rapaz? Onde tu vês, meu? Estou aqui em cima, só. Onde é que tu deixaste-me aí ou só subiste aqui? Não. Anda cá por abaixo, não. E as abelhas? Eu tomei maçã. Queres comida? É. Porque não tem nada. E aqui uma casa, não? Encontrei essa aí, mesmo. Há sorte. Em cima a nível 100 lá... Não, nível sentinado. Estamos aqui a camuflados. É como o gajo não cura, não. Está só a perder a vida. Está muito bem. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Amém. 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 O que é que falta? Água? Não. Não. Estou tudo no máximo. Não, não sobe. Diz que eu tenho frio. Eita, eu estou sem envelope. Vamos passar outra vez lá. Acho que era casa. Estava-se também. Tem 7 lag do servidor ainda. Não. Arrepiado. Um... 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 Como é que é que não fica? Em frente. À esquerda. Não é por ser bem. Isto é. É, ao menos. Não, um bocado à esquerda. E agora nesses campanhas? Mas estavam aí. Fala a casa. Está ali meia águia. Não sei se vai ser alguma águia. Está ali no frente, onde eu estou a olhar, que é a águia. Não. Deixa alguma águia, deixa alguma águia. Queres que a sala? Não, não precisa, não. Vou ter aqui trancos dos antes. Eu tenho só... Não, só tem nenhuma águia comigo. Ok. Ah, chica. Bem, pegámos ainda bem mais células, não é? Temos ainda duas células, não sabe? Ok, a célula do outro que estava morto. Eu não tenho nada de ver. Ah, está atacando o Flow aquele. A Flow deve estar a matá-la. Não, não, é o nosso animal. Ah, é o Questa Flow. Sai, lute de mão lá fora. Pega isso. Pega isso. Pega a mão de Flow já. E aí que nem consegue mexer meu Vou ter que mandar a merda afora E aí eu to ouvir, ta aqui um escuro Tem muita cena aqui Não consigo ainda me mexer Olha a águia Não, não é essa Tem aqui outra águia Tem aqui um monte de formegas Tem aqui um monte de abelhas Onde eu consigo andar Vou morar aqui até cá O que importa velho Tem aqui A casa de maio é essa merda? Sim, perto de seta Também a AFK para a águia Não me interessa Não me interessa